Gravação iniciada. Vamos lá, vamos começar. Pessoal, poderiam mandar só aqui, só para eu ter uma ideia, com o público que eu estou falando, se o pessoal é de e-commerce, é fornecedor, só para eu ter uma ideia aí, a melhor forma de tocar a conversa. Legal, e-commerce, e-commerce, agência, dev. Ah, bacana, grande parte, grande parte e-commerce, tem administrador de cartões, private label, legal, editor e-commerce, cosméticos. Bem legal, cara, tem um pouco de cada segmento. Vamos lá, qual que é a ideia da conversa? Eu acho que, eu já fiz alguns webinários junto com o pessoal do e-commerce Brasil, e em grande parte das conversas, eu tratava sempre de apresentar um pouco da diferença do mercado. Então, posicionar o pessoal, o que é uma adquirente, o que é um subadquirente, o que é um gateway de pagamentos, o papel de cada um nesse fluxo da transação. Então, e na minha percepção, esse assunto ficou um pouco, esse assunto, já é quase de conhecimento geral, grande parte das pessoas já sabe diferenciar um serviço do outro, já sabe quais são os principais players aí de cada segmento, de cada parte desse fluxo da transação. E aí eu optei em tratar um assunto um pouco mais profundo. O que é isso? Eu quero entrar um pouco mais no detalhe do que é adquirente. Eu tenho um histórico, uma bagagem profissional que eu passei por banco, que no nosso mercado a gente conhece como emissor, que é o pessoal que emite cartão para o portador e dá o crédito para os compradores poderem comprar nas nossas lojas. Tive uma passagem depois por um gateway de pagamento, que é o serviço que faz a conexão técnica do e-commerce com os meios de pagamento, que foi a Mundipag, e estou aí completando pouco mais de um ano na Stone, que é um adquirente. E aí é legal que eu consigo fazer, eu consigo conectar bem os pontos de todos os participantes, mas eu quero me aprofundar mais no assunto de adquirente, que eu acho que é o mercado que vem sofrendo a evolução mais perceptível para o mercado e que tem afetado diretamente as operações, tanto de e-commerce quanto varejo de forma geral. Fazendo esse aprofundamento, eu vou partir com uma visão um pouco comparativa, para a gente entender um pouco dos benefícios de você ter um cartão de crédito no seu site, dos pontos negativos também, que para quem tem operação online sabe que vender com cartão de crédito é super complexo, você tem vários pontos aí que se você não está ciente e não está acompanhando, pode ser um gargalo na operação. E falar um pouco do boleto também, o boleto é quase que um fenômeno nacional, é um meio de pagamento que existe há muito tempo, já tentaram tirar ele de circulação algumas vezes, mas parece que está enraizado aí na cultura do brasileiro. E aí acho que todos vocês devem ter acompanhado os últimos assuntos referentes a boleto, o decreto que impactava aí no boleto com e sem registro, que para muitas operações teve um impacto bem negativo. E aí eu vou fazer esse panorama também dos benefícios e dos pontos negativos de utilizar um boleto. Vou lendo em paralelo aqui o que estão me mandando, então se eu ficar um pouquinho em silêncio é porque eu estou lendo as perguntas. Um bom retorno. O cheque também parece que tem raiz, principalmente no sul. Muitos problemas com pagamento. Cara, todos, acho que se a gente fizer um panorama aí entre cartão e boleto, eu acho que os dois são essenciais, os dois têm uma série de problemas, por isso que é legal você entender onde estão os problemas, onde estão os benefícios de usar cada um. E aí eu vou entrar mais no detalhe, eu vou seguir aqui no slide e a gente vai acompanhando um fluxo de raciocínio e podem ir interagindo à vontade. Só para fazer uma breve introdução, para a gente ir direto ao ponto. O mundo está mudando muito, isso é perceptível para todo mundo. A gente tem um mundo aí que tem se reinventado em vários panoramas. Então, tecnologia, a forma de comunicação, o nosso dia a dia está diretamente impactado por essa tecnologia. E o mesmo está acontecendo com meios de pagamento. A indústria está se renovando e está mudando em uma velocidade, se comparado com outros segmentos, muito acelerada. E aí, trazendo para a visão adquirente, quais foram essas principais mudanças que a gente viu aí na última década. Então, antes, como todo mundo sabe, se teve algum contato já com alguma forma de meios de pagamento, ele teve consciência dessa primeira mudança que foi, existiu um duopólio no mercado, que você tinha a VisaNet operando apenas bandeira Visa e Redicar operando apenas bandeira Master e a bandeira Max ali separado de tudo. Isso, tanto para o mundo online quanto para o mundo físico, acabava gerando um custo a mais para o lojista. Então, o lojista tinha que obrigatoriamente negociar com duas adquirentes, pagar dois serviços de aluguel de maquininha ou desenvolver, no caso de e-commerce, pelo menos duas integrações. Essa quebra de duopólio ocorreu por exigência do Banco Central, e que essa primeira quebra de duopólio visava tirar, quebrar um pouco o que existia entre Visa e Master principalmente. Existiam algumas outras bandeiras regionais, mas 95% do mercado ainda estava concentrado em Visa e Master. E a primeira quebra foi VisaNet, que nesse período se transformou em Cielo, operando Visa e Master, da mesma forma que Redicar também operava Visa e Master. Você dava um primeiro passo para a interoperabilidade desse mercado de meios de pagamento. E eu vou explicar melhor o que é isso. Em um segundo momento, que é o cenário que a gente está hoje, com essa quebra do duopólio, a abertura do mercado, você teve além dessa abertura de conexões de bandeira, você teve também a entrada de novos players no mercado de adquirência. E aí você teve... O primeiro depois deles, que logo após Redicar e Cielo, foi a GetNet. Todo mundo conhece a GetNet, ela é super regional, principalmente lá no Sul. Ela nasceu no Rio Grande do Sul. Ela tinha um poder regional muito forte, criou um vínculo com Santander para a expansão nacional e começou a ganhar bastante mercado. Hoje, em termos de market share, a GetNet tem aproximadamente 6%. Grande parte ainda concentrada entre Cielo e Redicar, muito por conta de resquício ainda do duopólio. E aí novas entrantes. Eu citei aí as que hoje são, em termos de representatividade, as mais conhecidas, que são a Elavon e a Stone. Mas tem algumas outras, como por exemplo, Beam, First Data, Global Payment, que estão entrando aí operações estrangeiras, que estão enxergando um potencial muito grande no mercado brasileiro. E realmente existe um potencial gigante. Se a gente for pensar em tamanho de mercado, hoje o mercado de cartão no Brasil movimenta um tri, um tri de reais no mercado de forma geral. Olhando aí um pouco mais detalhista no e-commerce, movimenta, acho que fechou 2015. E aí, se eu não me engano, se alguém quiser me corrigir, se eu não me engano foi perto de 50 bi. Legal, fizemos uma pergunta sobre Bitcoin. O Bitcoin ganhou muita força por especulação, mas efetividade na prática de compra, o Bitcoin ainda nem é tão fomentado em países como os Estados Unidos. Ele ainda é uma dúvida em países mais desenvolvidos em termos de tecnologia. No Brasil, eu não enxergo um futuro muito próximo com o Bitcoin sendo um meio de pagamento relevante. Ele é super nichado, ele talvez sirva para alguns serviços específicos, para um segmento que tem um nível de tecnologia e especialização bem forte. Se a gente for enxergar um potencial em oferecer um meio de pagamento Bitcoin para uma operação uma operação de varejo online, eu acho que não tem por que pensar nisso ainda. Eu acho que tem muita coisa para explorar ainda no mercado de meio de pagamento que a gente já tem atuante hoje, que existe aí alguns gargalos legais que a gente precisa preencher antes de começar a pensar em Bitcoin. Mas a pergunta é muito bacana, Vitor. Obrigado, cara. E hoje, em termos também de operação, nenhum adquirente hoje está transacionando, está operando com Bitcoin. A liability do Bitcoin era um pouco confusa. Então, com quem que fica o risco? Então, por isso que nenhum banco e nenhum adquirente se envolveu diretamente ainda com esse meio de pagamento. Então, hoje, abertura de mercado, você tem várias adquirentes, mas com algumas restrições em termos de bandeira. E acho que vocês já devem ter se deparado. Você tem um contrato com a Cielo e você quer, por exemplo, operar com a bandeira Hipercar, você não consegue. Hipercar é uma bandeira exclusiva da rede Car. A mesma coisa acontece se você tem um contrato com a rede Car e quer operar com a bandeira a Elo, você não pode. Você tem que, obrigatoriamente, ter um contrato com a Cielo. E isso está muito próximo de mudar, pessoal. São os próximos passos já previstos que o sistema de meios de pagamento brasileiro está caminhando. E qual que é o cenário ideal? Que eu enxergo uma visão bem conservadora que nos próximos dois anos é o cenário que a gente vai ter. que são, além de novas entrantes no mercado de adquirência, uma completa interoperabilidade entre bandeiras. O que é isso? Toda adquirente operando todas as bandeiras. O lojista não vai ser mais obrigado a atender a uma adquirente por conta de uma bandeira que só ela tem. Então, a gente vai entrar num assunto que eu sei que tem um impacto bem legal em vocês. Onde que o lojista ganha com isso? E eu sei que quando a gente fala de adquirente, todo mundo vincula aí o... Cara, mas adquirente me cobra muito. O que diferença faz em encher de adquirentes se todo mundo cobra o mesmo preço? Não. Não é isso que tem acontecido, tá? E aí eu trouxe um histórico aí de taxa média. Eu trouxe só de taxa de crédito, tá? Porque eu imaginei que eu fosse me deparar só com o pessoal de e-commerce. Então, eu não separei esse dado de débito. Mas depois eu tenho. Se vocês tiverem questão, eu posso enviar para o pessoal do e-commerce Brasil e compartilhar com vocês. Eu trouxe a taxa média de cartão, tá? Taxa de crédito, tanto à vista quanto parcelado. A evolução que teve aí desde 2008 até 2014. E essa mudança entre duopólio e a entrada de novos concorrentes. E vocês podem observar que teve uma queda bem significante, tá? E aí você vai falar, mas pô, em seis anos caiu só 0,2%. A gente está falando de, primeiro, a gente está falando de um mercado de tri. E a gente está falando de uma discrepância muito grande entre taxas que são aplicadas, por exemplo, para grandes companhias, grandes grupos como B2W, Pão de Açúcar. E para o PNE, que é o pequeno, médio empresário. O cara que está abrindo uma operação, tanto online quanto loja física. Então, está diluída essa média e é um avanço bem legal, tá? Em termos financeiros para o varejo. E aí, o que a gente observa? Quais são as visões que a gente tem para o mercado futuro? Essas taxas vão se equalizar. E eu vou explicar por que no próximo slide. Vai chegar em um momento que a taxa vai equalizar de MDR. E aí, que é onde o varejo começa a ganhar de verdade, tá? Porque, cara, você ganhar um pouco do desconto na taxa é legal. Você tem, querendo ou não, você, dependendo do tamanho da sua operação, você tem uma economia interessante no final do mês. Mas o lojista vai começar a ganhar mesmo quando essas taxas de MDR, e o MDR que é o nome mais técnico, mas é a taxa de, é a tarifa cobrada, tá? Elas encontraram um ponto de equalização, que vai ser um ponto de interação estável entre o lojista, o emissor, que é o banco, e a credenciadora, que são os adquirentes. E a partir desse momento, a guerra de preço vai estar sanada. Então, o cara que trabalha na Cielo e não vai para a Hidcar, porque a Hidcar ofereceu 0,5% a menos para ele. As taxas vão estar equalizadas. As adquirentes vão começar a se diferenciar por qualidade no serviço. E eficiência na prestação de serviço, eficiência no atendimento. Então, é aí que o varejo vai começar a sentir o quão benéfico é você ter um mercado aberto e não um mercado travado por um duopólio, tá? Imagino que... Será que podem se juntar? Provavelmente, no começo, vão ter algumas aquisições. Eu acho que é normal de um mercado recém-aberto. Então, se você imaginar que Cielo e Hidcar, até 2010, as duas juntas tinham 100% do mercado. Então, digamos, vamos falar que cada uma tinha 50%. E você entra... Novos entrantes começam a entrar num mercado completamente engessado, tendo que quebrar paradigma, tendo que se adequar a uma série de normas que, basicamente, foi implantado pelo duopólio. Tem algumas que vão fraquejar e aí vão acabar sendo adquiridas pelas maiores. Que é o caso, por exemplo, já que está acontecendo aí com a Elavon, por exemplo. O Citibank anunciou no final do ano passado, que estava vendendo a participação dele, provavelmente algum outro banco maior, dono já de alguma outra adquirente, vai fazer aquisição. Mas isso não vai acontecer com todas, tá? Considerando que tem muitas adquirentes que estão entrando tão com investimento, já estão com um respaldo financeiro muito forte. Então, vão conseguir superar essa etapa de quebra de duopólio para conseguir fazer o mercado se estabilizar. E aí, uma vez estabilizado, que o varejo começa a realmente sentir os benefícios disso. Melhoria no atendimento, rapidez na entrega, qualidade do produto muito melhor. Em termos de sinal de operadora, você vai ter a adquirente mais preocupada em apresentar um serviço melhor para o lojista também. Em termos de tempo de resposta, que eu sei que é um dos pontos que impacta o segmento de e-commerce. Vai melhorar bastante. Arquivos de conciliação, que hoje ainda é um ponto... Um ponto que as adquirentes nunca tiveram muito interesse em melhorar, em ajudar a vida do varejo. Quando elas não tiverem mais argumento de melhor taxa, elas vão ter que aprimorar também a troca de arquivo, a clareza nas informações. Então, é a partir desse ponto que vocês aí e todo varejo começam a ganhar bastante, tá? E esse momento está bem próximo, tá? Eu sei que é um... Para quem já tem... Para quem já tem bastante tempo de mercado, ainda acha que... Caramba, mas está há muito tempo a mesma coisa. Quando será que vai mudar? Esse momento está bem próximo. Tem muitas adquirentes aí que... Juntas, mesmo que concorrentes estão trabalhando juntas em prol de fazer um lobby para o mercado mudar e para o mercado melhorar, que vai acabar aí com qualquer resquício que tenha de mercado duopolista. E aí, eu acho legal entrar no detalhe da taxa, tá? Acho que ninguém perguntou, mas eu sei que já me deparei com diversas negociações em que, cara, o lojista sempre acha a taxa ali de 2,9% um absurdo a adquirente cobrar. E se for pensar, é realmente um absurdo, considerando o tanto de imposto que o lojista já paga, o custo operacional, o custo com funcionário, é realmente... É um custo grande. Só que hoje é inevitável. A gente... Acho que é muito difícil hoje você não oferecer a forma de meio de pagamento de cartão. É quase que obrigatório para quem está no mundo online. E eu queria quebrar um pouco... Tirar ou desmistificar um pouco isso da taxa alta para explicar mais um detalhe o que compõe essa taxa do cartão de crédito, tá? E aí a gente vai entrar um pouco nos bastidores do que é esse serviço de cartões no Brasil. Quando a gente está falando de mercado de cartões, a gente tem algumas empresas envolvidas. A gente tem o banco, que é o responsável por emitir o cartão e por liberar o crédito para o portador. A gente tem a bandeira, a bandeira que, na prática, dita as regras do mercado, ela que fala o que vai ter e o que não vai poder fazer. E ela é responsável pelo marketing da bandeira. Então a Visa e a Master, que são hoje as principais, elas que são responsáveis por fomentar o uso do cartão no mercado, no mercado, no varejo. Então hoje a gente tem visto um movimento muito forte, por exemplo, da bandeira Elo. Você viram quanto a Elo investiu em marketing? Porque a bandeira é basicamente isso, é marketing. É cada vez mais aumentar a aceitação e o interesse dos compradores em ter aquela bandeira, em ter aquele cartão com aquela bandeira dentro da carteira. Então, na prática, a bandeira é quase como uma empresa de marketing, tá? E você tem um banco e você tem a credenciadora, que é a adquirente. A adquirente é responsável por trazer o lojista para esse esquema. Fazer o lojista começar a aceitar o cartão e colocar um hardware ali, que é a maquininha POS. Ou, no caso do e-commerce, oferecer uma conexão para ele começar a vender. E nessa composição, você fecha o circuito de cartão. Deixa eu tirar a pergunta aqui. Sabemos que as mais antigas não preocupam se uma tecnologia lançada nos PDVs, exemplo, no momento por QR Code. As entradas estão sobressaindo com esse novo serviço. Legal, uma ótima pergunta. E, sim, sem dúvida, trabalhar na inovação é um dos diferenciais hoje para você brigar com as duas gigantes. As duas gigantes, acho que não tem nem por que esconder, porque todo mundo sabe, é CL e Reticard. Então, hoje não tem por que... Na verdade, não tem como as entrantes trazerem algum tipo de inovação. Só um minutinho, pessoal, que eu estou tapitando um negócio no meu computador. Vou desligar ele aqui, um segundo. Vamos lá, acho que foi. Então, sim, as empresas estão caminhando muito para o sentido de inovação, pagamento com QR Code, pagamento com wallet no celular. Então, hoje você tem outras empresas, não só credenciadora, trabalhando muito a favor de apresentar novos meios de pagamento, por exemplo, a Apple Pay, Samsung Pay. A ideia é você ter, cada vez mais centralizar os meios de pagamento em um único lugar. Então, toda empresa está se comovendo aí para trazer inovação. E as adquirentes novas estão super preocupadas com isso, Gabriel. Simone, minha taxa é 4,05 para crédito muito alto em relação ao que você está falando. Sim, essa taxa que você tem de 4,05, você sabe se ela engloba a taxa de antecipação também? Porque tem muitos casos de negociação, numa taxa padrão de crédito, você paga um valor e recebe esse valor só em 30 dias. Tem algumas adquirentes que incorporam o valor da antecipação na taxa também. E aí você paga uma taxa um pouco mais elevada, só que quando você vende no crédito, você recebe no dia seguinte ou depois de 5 dias. Então, se você tiver hoje essa taxa, em 30 dias, então realmente sua taxa está acima da média. É uma taxa boa para renegociar. Se você quiser bater um papo aqui com o pessoal do meu time também, eu estou à total disposição e atendo com o maior prazer. E eu acho que é realmente esse o sentido de estar em pró da abertura do mercado. O varejo tem que ajudar essa movimentação. Está com taxa muito alta, está insatisfeito com o atendimento, com o produto. Não fique preso no que... Ah, não confio em mudança. Você tem que mudar até para fazer o mercado todo avançar. Eu vou, no final da apresentação, eu passo meus contatos. Simone, se quiser me mandar um e-mail, vai ser um prazer te atender. A Raquel, existe um estudo que comprou as vantagens de se oferecer pagamento em cartão em relação ao boleto. Algo que mostra que eu aumento as conversões de compra, por exemplo. Sim, tem estudo. Eu não coloquei esse estudo na apresentação, mas eu vou mencionar quando eu estiver fazendo esse comparativo também, que é bem legal. Em termos de conversão, existe um diferencial bem bacana. Aí, trabalho com o Private Label, meu cliente é o supermercado e ele substitui o fiado. Notinha pelo cartão. Porém, para cobrar esse cliente, eu preciso enviar boleto. Você envia um boleto para fazer a cobrança do cartão Private Label, é isso? Não seria uma solução colocar um Private Label, não de débito, mas um pré-pago, por exemplo? Ou obrigatoriamente tem que ser um crédito, porque o lojista é que gera o crédito para o consumidor? Legal, cara. Vocês têm uma ideia de quantos porcentos da população no Brasil são desbancarizados ainda? Foi um dado que eu procurei recentemente e eu fiquei chocado. Tem quase 30% da população ativa no mercado, é desbancarizado ainda. E o que o Fernando falou, tem a opção para quem é desbancarizado. Você consegue, via CPF, você não tem um CNPJ, você consegue via CPF, cadastrar uma conta, uma conta num modelo pré-pago que você consegue receber, por exemplo, via conta de celular. Algumas empresas operadoras de celular estão lançando alguns serviços de pagamento também para realmente atender esse público não bancarizado. Então, por exemplo, a TIM tem a Multibank, a Vivo tem a Zoom. Então, tem algumas opções para esse público bancarizado. É muita coisa, Vitor. Eu fiquei impressionado também. Tipo, o que a Raquel falou. De repente, muito recente, a ideia de inserir outra forma de pagamento em seu site vestibular. Mas eu sabendo que ele pede que as 60% de inscritos acabam não pagando. Isso é por causa do boleto, Raquel? Ele está receoso de colocar o cartão de crédito, é isso? É isso aí, Fernando. Exatamente. Tem o cartão de crédito pré-pago. Você tem um modelo de... Existem alguns segmentos que já estão bem fomentados nessa linha de fazer o pagamento fora do sistema bancário. Então, normalmente, para o público mais carente ou então para um serviço um pouco mais informal, como, por exemplo, a diarista ou manicure, recebe tudo direto para o pagamento desses aplicativos. E aí você tem um cartão pré-pago, você consegue fazer transferências via mensagem de celular. É bem bacana. Acho que é um avanço bem legal também. Continue mandando, pessoal, os comentários. Vamos lá. Só para explicar esse slide, que eu acho bem interessante. Então, vamos imaginar essa taxa de 3% que o lojista paga. O que compõe essa taxa de 3%? Só para ficar bem claro, esses 3% não vai tudo para o bolso da adquirente. A adquirente tem que, do outro lado da mesa, tem que pagar uma série de outras empresas envolvidas no esquema para poder fechar todo o fluxo. Então, pensa que você tem... Quem que é o responsável pelo risco da operação? Quem que dá o crédito para o portador? É o banco. Então, o banco é sempre o que ganha mais. E aí é uma brincadeira que eu faço. Você vai fazer negócio com o banco, você nunca vai ganhar mais que ele. Quer fazer negócio com o banco, ele sempre vai ter que estar ganhando mais. E é isso que acontece. O banco, como ele que gera o crédito, que libera o crédito para o portador, ele tem a loyalty da transação, que é o risco financeiro dessa operação, ele que tem a maior parte de retorno nessa transação. Então, cerca de 62% dessa porcentagem cobrada vai para o banco. Então, na verdade, Roberto, e cara, isso é fantástico, e eu imagino que você esteja mencionando aí o chargeback, que acho que todo mundo deve conhecer. O risco, na verdade, ele é do banco, mas o banco tem o direito de, quando não reconhecido, repassar esse risco. Na verdade, não é nem repassar o risco, mas repassar o prejuízo para o lojista. Por quê? Hoje, quando a gente tem uma transação não presencial, quando você não tem a comprovação de que foi o próprio portador que executou essa compra, não é uma transação, não é uma operação validada. Então, o banco não garante, o banco não consegue ter a certeza de que foi o... não só o portador, mas o lojista compactuaram com essa transação. Então, ele tem o direito, e aí existem vários que já tentaram fazer decretos em pró do mercado de mitigar esse prejuízo do chargeback, do banco não ter o direito de repassar. Mas aí, de novo, quer fazer negócio com o banco, você tem que estar disposto a saber que ele vai ganhar mais que você. Então, o banco, quando existe uma transação não validada, que é uma transação que não tem input de senha, ou não tem a presença física do comprador, o banco, ele tem o direito de repassar esse prejuízo para o lojista, tá? E aí, o uso de senha... Normalmente, por as formas de cobrança para clientes se despancarizados, dizer se qualquer instituição pode aderir. A instituição... Eu vou responder a pergunta da Fabiana. O risco da operação do lojista. Roberto, se ficou qualquer dúvida extra aí sobre chargeback, pode mandar. É um assunto que eu sei que é super delicado, e, cara, eu tomaria aí facilmente um webinar inteiro para falar no detalhe. Mas qualquer dúvida aí, cara... Deixa eu responder aqui a pergunta do Paulo. Não, eu tinha uma pergunta antes. É da Fabiana, é isso? Tem várias empresas, Fabiana. Eles atendem qualquer tipo de instituição, mas prioritariamente eles focam em atender pessoa física, que normalmente são as pessoas que não são bancarizadas. Normalmente, a empresa com CNPJ, ela acaba fazendo um vínculo bancário, tá? E aí você tem a Zump, Z-O-O-M-P, e você tem a Multibank. Vale a pena checar aí. São duas soluções que estão com uma entrada bem legal no mercado e estão facilitando bastante aí a vida de fazer negócio com quem não é bancarizado. Uso de senha, CB, acho que isso é referente ao chargeback também. Não acho solução para enviar a fatura a não ser boleto. Ah, a fatura do cartão. Então, na verdade, se você tiver um cartão pós-pago, que seria o cartão de crédito, para você fazer a cobrança posterior, como você não tem nenhum vínculo monetário ainda com o seu lojista, a não ser o crédito que você cedeu a ele, depois você vai ter que fazer uma cobrança. Você pode fazer o débito em conta, que aí você tem que ter autorização do seu cliente. Assim que a fatura for gerada, você vai debitar aquele valor direto da conta dele. Quando é um cliente não bancarizado, aí tem que ser no boleto mesmo. ou no boleto, na fatura, ou alguma forma dele pagar via algum serviço, por exemplo, multibank para você. Não consegui enxergar outra solução também, Paulo. Fatura cobrança recorrente via conta corrente não rola? É, exatamente. Cobrança via conta corrente. Você faz o direto débito em conta. E aí você... Existe uma série de serviços que fazem esse tipo de cobrança. Então, por exemplo, o Sem Parar, quando você assina o Sem Parar, você fornece a sua conta bancária e você autoriza ao Sem Parar ir lá na sua conta direto no final do mês e tirar aquele valor da sua conta. Mas é para o público bancarizado. Pelo que eu entendi, a dúvida do Paulo é como você fazer o público não bancarizado pagar por essa fatura sem que tenha que ter o trâmite do boleto. É isso, Paulo? É, então eu acho que para o público não bancarizado não consigo enxergar uma solução, mas eu tenho todo o histórico do chat aqui que depois o pessoal do e-commerce Brasil me passa e eu vou investigar melhor também, cara, porque até eu fiquei com dúvida. Vamos lá. Não sei se eu pulei alguma pergunta, pessoal, puder mandar de novo. Porque o scroll aqui já está grande. Talvez eu não ache o que eu tenha pulado. A solução seria se o cliente pagasse na loja e a loja repassasse para vocês. Mas aí tem todo o trâmite do cliente ter que voltar na loja quando você emite o boleto e envia para ele e tem a possibilidade de pagar direto no banco e não ter que voltar na loja. Então é um modelo diferente. Acho que vale... É legal que são com essas... É com demanda diferente que nasce a inovação. Por isso que eu vou fazer questão de investigar mais sobre esse assunto. O pagamento com dois cartões e o e-commerce é algo que vale a pena em termos de retorno. Cara, Paulo, eu vivenciei muito essa... A explosão dessa ferramenta quando eu comecei a Mundipag lá em 2012 e era uma solução super atrativa. Só que na prática eu não via muito adesão. Acho que existe o benefício de você oferecer dois cartões porque dependendo do seu público dependendo do valor dos produtos do seu site você consegue elevar seu ticket médio. Então o cara que não tem crédito suficiente que um cartão consegue pagar com dois sem ter que abrir mão de parte do carrinho dele. Mas em termos de representatividade no total de transações é bem pequena. É para um público assim bem... O ticket médio tem que ser muito alto. Normalmente o cara que compra online ele tem um cartão ali que ele já... Ele sabe que ele tem crédito por isso ele vai fazer a compra com aquele. Mas é legal. Eu acho que você não perde nada em oferecer opções com dois cartões. Acho que vale considerar isso. Você não perde nada. Você tem uma opção a mais para o... Vai que tenha um cliente que quer encher o carrinho ali e fechar com 5 mil reais e só pode pagar em dois cartões e você vai ter essa opção. É legal. Mas foco aqui no varejo. No boleto não há chargeback. No boleto não tem chargeback. No boleto é... É que na verdade o... O chargeback ele é mais impactante no cartão de crédito porque ele é o mais disseminado. Na prática o portador mais informado e que por acaso quiser dar um chargeback numa transação de cartão de débito que ele passou no POS cara, ele consegue mas é muito mais complexo. E a chance dele realmente conseguir é muito menor. Então no boleto é mais complicado porque o dinheiro já foi transferido para a sua conta. Já foi transferido para a conta do lojista. Então não... É... O chargeback o banco não poderia tomar esse dinheiro de você. O que poderia fazer é ter uma contestação por parte do comprador e você ter que devolver esse dinheiro proativamente. Então o chargeback como a gente conhece não existe no boleto. E aí eu vou... No slide eu coloco isso como um ponto positivo também. Vou... Deixa eu seguir aqui esse slide. Pagamento de débito ou débito online já evoluiu a ponto de substituir o boleto no e-commerce. Ainda não vi. Então, Fabiano... Deixa eu ver se o Anderson... Eu não sei se você quiser o que você quiser. Pode ser um parceiro da Stone oferecer um app com Stone. Sim, o Anderson a gente tem vários parceiros em termos de desenvolvimento e que trabalham em diferentes segmentos, diferentes nichos e tem diferentes atuações. Então, cara, a gente está sempre buscando novas soluções também de app. A Stone tem um app também de pagamento para o que a gente hoje conhece como MPOS, que é aquele mobile, né? Que fala com o app no celular e pode ser o app chamando o próprio app da Stone. Então, imagina que você tem um app ali de... Por exemplo, no Uber e você paga diário pelo Uber, você tem algum sistema por trás chamando um app de pagamento, tá? Por mais que isso seja invisível para o usuário. E aí o Fabiano fez uma pergunta legal. Se o débito online vai substituir o boleto. Eu não tenho visto aí num curto prazo essa mudança. Primeiro, porque o boleto é quase que enraizado na cultura do brasileiro. o brasileiro que não está muito familiarizado ou que você não se sente seguro em comprar com cartão de crédito no online. Ele vai para o boleto. Ele vai antes para o boleto do que para o débito em conta. Para o débito online. No débito online, você tem uma percepção ainda maior de falta de segurança. Por quê? Porque você é direcionado para o seu bankline. Você tem que destravar o pop-up. Você tem que inserir sua senha do bankline. Depois, sua senha da autorização, o token, né? Que a gente fala. Então, a sensação ali para quem não está familiarizado com o cartão de crédito ele não vai para o débito online. Porque o débito online acaba sendo um processo ainda mais complexo de compra. Então, eu não vejo aí num curto prazo a não ser que os bancos enxerguem aí uma oportunidade em trazer uma melhoria no processo de pagamento de débito online fazendo a usabilidade ser muito melhor. Eu não enxergo aí um crescimento expressivo nos próximos anos. está engatinhando. Exatamente, Otávio. O banco tem que ter infra para isso. É isso. E você tem também algumas opções por exemplo, o VBV que é você verificar a compra com a senha do cartão mas aí o comprador ele é direcionado para a página da bandeira e tem que confirmar uma série de senhas. como a gente sabe que a cada etapa a cada nova página que abre a conversão pode cair eu acho que é arriscado você colocar. Diferente de você oferecer a possibilidade de comprar com dois cartões você oferece uma forma de pagamento muito diferente pode ser um tiro no pé. Além do fato de ter que se integrar com cada banco. Exatamente. É Alex eu estou me atrapalhando aqui porque está vindo bastante coisa. Mas vamos lá vou ler da Gabriela como incentivar a venda por cartão o boleto efetivo é 40% a menos aqui mas não conseguimos converter a venda de boleto quando colocamos apenas cartão. A conversão do boleto é sempre menor sempre foi e acredito que sempre vai ser porque você perde aquela compra por impulso. Acho que o maior benefício do cartão de crédito é o usuário comprar e ter que decidir na hora e já efetivar na hora a compra. Quando você emite o boleto e dá a possibilidade do cliente encostar na cadeira e repensar sobre a compra a conversão diminui isso é inevitável. E aí teve um estudo que eu tive acesso não lembro qual foi a fonte mas que grande parte dos boletos não pagos é porque o comprador não tem uma impressora para imprimir o boleto na hora. Aí ele deixa o boleto lá na área de trabalho ele vai lembrar de imprimir depois e cara esquece do boleto e trava seu estoque e aí cara tem toda essa complicação. e aí eu vou entrar acho que o assunto está bem direcionado para essa diferença vou entrar já para as vantagens e desvantagens. Então a Gabriela o Fernando fez o comentário sobre os gateiros integrados isso já tem bastante gate integrado o Fernando com com débitos online que podem agilizar toda a parte de integração mas ainda assim o processo de usabilidade para o cliente final ele é super complexo ele vai ter que ser direcionado para o site do banco e colocar 100 e colocar token isso não tem para onde fugir. O Alessandro Alves perguntou é mais para o público que não tem conta em banco o boleto também você consegue pagar o boleto com dinheiro em qualquer agência bancária então é uma opção para o público bancarizado por isso que eu acho que não é uma opção ainda para decidir não vender mais com boleto no meu site eu acho que isso é arriscado é uma opção por mais que a conversão seja baixa é uma opção interessante de ter Fabiano Martinelli depende do banco a pergunta da Lidiane qual a média de conversão do boleto no mercado a média da conversão do boleto ela gira em torno de 50 a 60% isso quer dizer que a cada 100 boletos que você emite 40 tem chances de não ser pagos isso comparando com o cartão de crédito o cartão de crédito gira em torno de 75% 80% de conversão ainda assim você tem uma pedra por conta de cliente que não tem mais crédito ou cliente que está usando um cartão passado da validade ou porque foi travado em alguma gestão de risco então você tem mas em termos de conversão o cartão de crédito ainda é muito melhor tem muita é Lessandro tem muita gente que o Lessandro perguntou fez um comentário que tem muita gente que compra para testar você está dizendo o boleto é isso? para testar o site exatamente eu já vi muitas vezes próprio concorrente indo para o site do concorrente emitindo 50 boletos de determinado produto para poder travar o estoque do concorrente então é delicado você tem que ter um know-how um especialista monitorando para não ser pego nessas ciladas mas realmente é bem complicado bom comentário o Paulo Calef perguntou qual o ponto mais crítico no pagamento via cartão de crédito para o e-commerce eu coloquei aqui aí eu acho que o slide está aparecendo para vocês algumas desvantagens eu acho que para o impacto na operação do varejista hoje os pontos mais críticos são o risco de chargeback que aí é você acaba tendo que contratar um serviço de gestão de fraude ou acaba tendo um time interno cuidando disso fazendo uma blacklist enfim é uma preocupação que todo e-commerce tem que considerar e o outro mais um ponto crítico também de oferecer cartão de crédito é o recebimento em 30 dias que aí não é o mercado brasileiro funciona dessa forma não é adquirente que define isso o banco paga adquirente depois só de 28 dias por isso adquirente passa só depois de 30 para o lojista então o mercado está desenhado dessa forma e isso acaba sendo um ponto negativo para o lojista você vende hoje e só vai ver esse dinheiro daqui 30 dias a não ser que você pague uma taxa de antecipação caramba onera bastante o lojista dependendo do volume dele então é enxergo isso como os dois pontos mais críticos Paulo a Jaqueline tenho trabalhado com várias ações para converter mais boletos porém meu maior número foi 47% de boletos pagos repete por favor o potencial ideal de conversão de boletos Jaqueline você está na média de mercado eu falei entre 50 60% 47% eu diria que considerando uma margem de erro não sei qual que é o seu segmento você está na média de mercado existem alguns trabalhos que você consegue fazer ou trabalhando direto ou como um parceiro de por exemplo enviar mensagem de SMS para o comprador mandar e-mail lembrando dele pagar o boleto da opção da explicar para o cliente que ele consegue pagar direto no bankline sem ter que imprimir até um banco então eu acho que muito funciona muito de você conseguir aumentar a conversão do boleto é você trabalhar trabalhar a comunicação você explicar para o seu logista que tem várias formas dele pagar o boleto e lembrar ele de pagar o tempo todo então você tem a data de validade do boleto e você manda dois dias antes manda um dia antes manda no dia lembretes para não deixar ele esquecer de pagar mas é isso sua meta 50% acredito que trabalhando bem a comunicação você consegue atingir consegue passar um pouco mas nada muito além disso Vitor Edu qual ganha da pré-autorização para a companhia movimentação a pré-autorização não sei se a pré-autorização tem muito a ver com movimentação mas o que a gente conhece como pré-autorização Vitor é quando você o lojista reserva o valor da compra antes de capturar efetivamente a compra no cartão do cliente não sei se é isso que você está se referindo se puder mandar um sim ou não aí que eu posso explicar para você sim, legal eu vou explicar do Vitor depois eu respondo a sua Gabriela isso tem um benefício muito legal os dois principais motivos quando você faz uma pré-autorização separada da captura você consegue direcionar só o que já foi pré-autorizado para uma gestão de risco o que isso quer dizer você só vai gastar fazendo gestão de risco e gestão de fraude nas transações que você já sabe que vai ser capturada esse é o primeiro ponto segundo ponto quando você pré-autoriza antes de capturar você tem um delay que você pode por exemplo fazer a checagem no estoque para ver se o produto que tem lá está em condições de ser entregue e você você mitiga muito mais o índice de estorno todo o processo de estorno e cancelamento tem um custo operacional você fazendo a pré-autorização separada da captura você minimiza os índices de estorno e cancelamento e acaba otimizando a operação eu enxergo isso como os dois principais benefícios é super importante eu acho que grande parte dos e-commerce hoje já trabalham com pré-autorização separada da captura mesmo porque você pode fazer e aí é uma opção bem legal você pode fazer uma captura parcial por exemplo você pré-autorizou pré-autorizou 100 reais mas você checou no seu estoque que um dos produtos do carrinho não tinha você quer capturar só 80 reais dos 100 você pode capturar parcial então é uma opção legal fazer a pré-autorização a da Gabriela a Gabriela fez a pergunta do qual que é o período eu acho que o período médio aí seria uns 5 dias se você estender muito mais que isso você vai travar o produto no seu estoque e não adianta deixar 10 dias para o cara pagar se o cara tem intenção de compra mesmo ele vai pagar no máximo em 3, 5 dias ele não vai deixar para pagar depois de 15 eu trabalharia nessa média em 3 e 5 dias de prazo para o pagamento do boleto aí você libera o produto do estoque porque não dá para ficar com o produto parado lá sem saber se o cara vai pagar ou não aí o Victor mas se você não possui o produto ou cancela a compra você gera transtorno transtorno para geral mas se você não possui o produto ou cancela a compra quando você faz uma pré-autorização então é que na verdade você não tem que cancelar ou estornar operacionalmente com o adquirente quando você só pré-autoriza a gente só reservou aquele valor mas não pegou o valor ainda do cartão do cara então se por acaso você não fizer a captura aquele valor simplesmente some depois de 5 dias o prazo máximo entre pré-autorização e captura é 5 dias aí você não precisa se preocupar com a parte operacional com o adquirente você pode focar em fazer o atendimento com o seu cliente explicando que o produto estava variado ou que não tinha o produto que acabou e aí focar no seu core que é fazer o bom atendimento para o cliente não ficar se preocupando em putz tenho que estornar a tempo entendeu esse é um benefício Victor mais a Jaqueline meu prazo era 5 dias eu aumentei para 7 dias que também é para tirar para o mundo o mercado conseguir aumentar a conversão legal legal acho que é importante a gente considerar eu acho que não tem um certo ou um errado eu acho que é legal sempre fazer teste AB acho que no e-commerce a gente tem uma possibilidade diferente de loja de mundo físico que a gente consegue fazer teste AB vai testando o seu site aumenta o aumenta a data de validade ou então aumenta o desconto do boleto para ver se você otimiza o cara a pagar mais rápido entendeu coloca com desconto até tal dia e depois desse dia sem desconto isso é legal também então você coloca o prazo de 7 dias se ele pagar até o terceiro dia tem o desconto de 5% depois disso é sem desconto entendeu funciona bem eu tenho ouvido bastante feedback positivo mesmo ali de antes só para seguir aqui no slide pessoal não sei se vocês vocês leram algumas vantagens do cartão de crédito então aprovação online automática você tem um maior índice de conversão como eu falei em torno de 75% você tem a possibilidade de parcelamento da compra então se você trabalha com um produto de etiquete médio alto você não não tem como oferecer o seu boleto porque normalmente o cara não tem esse dinheiro em conta ele precisa parcelar às vezes ele parcela a fatura no banco isso nem impacta o lojista mas para o comprador é um baita diferencial ele poder parcelar a própria fatura do cartão então é um benefício legal passa a credibilidade para o site o que é isso? se você tem um site ali no e-commerce e você não tem uma marca ainda muito conhecida e você não vende com cartão de crédito só aceita boleto o cara vai boleto é quase para uma transferência bancária você não vai passar segurança para o comprador então acho que aceitar cartão de crédito passa bastante credibilidade você aumenta seu ticket médio como eu falei o seu comprador consegue parcelar você pega a compra por impulso você não dá tempo do cara encostar no sofá e pensar se quer realmente aquele produto ou não e aí eu coloquei cobrança apenas nas transações capturadas porque eu estou considerando aí esse novo decreto do boleto com registro que aí tem um impacto bem negativo no boleto eu vou passar aqui para vocês verem e as desvantagens o risco de chargeback o custo com gestão de fraude você tem o custo com processamento também que aí como vocês viram gira em torno de 3% e você tinha hoje em dia você não tem mais porque por conta da movimentação do mercado mas existia um processo lento e burocrático para se afiliar então putz você ia se afiliar você tinha que começar a falar com o adquirente um mês antes então galera é uma dor de cabeça para o lojista principalmente o lojista menor a Débora fez uma pergunta qual o percentual de risco para quem vende no cartão de crédito por conta das fraudes esse é um dado que depende bastante do segmento eu consigo te pontuar quais são os segmentos que tem o maior índice de fraude o primeiro e disparado é a venda de telefonia móvel então venda de smartphones o segundo é a venda de eletroeletrônicos em geral então notebook caixinha de som tudo que é eletrônico vem logo na sequência de smartphone e depois vem a linha branca e é muito claro duas principais características do foco do fraudador produtos de etiquete médio alto e de alta liquidez o que é isso? é um produto que ele compra e o produto chegando ele já consegue repassar consegue revender o fraudador dificilmente ele compra para ficar com o produto ele não vai ele não vai ficar com a prova do crime na casa dele não vai comprar uma tv fraudada e deixar na sala na sala de na sala de na sala da casa dele entendeu? então é ele compra para revender então produtos de alta liquidez são os com maior índice em termos de percentual eu diria que diria que gira em torno de de 3 a 7% o índice de fraude para esses esses principais segmentos tá? variam bastante eu estou me baseando nesse dado por por relatórios que a ClearSale dispara no mercado que a ClearSale todo mundo conhece e e até onde ela ela coloca garantias de processamento que ela faz então está entre esse valor de 2 a 7 de 3 a 7% depende bastante do segmento aí a Débora comentou recentemente tivemos prejuízos de comenda no cartão onde a Cielo não nos pagou alegando que os cartões eram roubados mas no ato da compra foi confirmado normalmente a empresa onde trabalho inativou a loja virtual por conta desses ocorridos tenho como me resguardar disso é o serviço de fraude exatamente Eduardo eu acho que você acho que você pode fazer um mix de várias de várias várias soluções tá? você pode contratar você pode contratar um serviço de antifraude no mercado e aí normalmente cita-se ClearSale porque é a maior e é com maior market share tem cerca de 85% do volume online mas tem várias outras também que estão surgindo tem por exemplo Conduto B2E que é B2E tem AF Control tem várias soluções aí que você consegue mitigar seu risco dependendo do quanto você estiver disposto a pagar você consegue fazer até com que eles garantam esse risco pra você então você paga uma taxa um pouco mais elevada e eles são responsáveis por possíveis chargeback tá? e aí acho que se você já teve sofreu um trauma desse é interessante cogitar essa possibilidade não sei qual é seu segmento se é um segmento muito foco de fraudador pelo visto é e isso acontece bastante principalmente pro pessoal que lança nova loja nova tá um pouco desavisado quanto a possibilidade de chargeback cara não contratou uma consultoria ou não contratou algum especialista no assunto acaba se deparando com essas infelicidades Débora realmente acontece se você quiser temos várias parcerias com várias empresas de antifraude se quiser que eu te coloque em contato com algumas delas até pra você entender melhor o serviço pode me mandar um e-mail completamente à disposição o Igor fez uma pergunta há algum problema usar transferência bancária no e-commerce? não não tem problema nenhum Igor acho que é mais uma opção de pagamento como eu comentei antes eu só acho eu só acho que é legal você medir a conversão desse pagamento e o impacto que essa opção tem nas outras opções o que eu quero dizer o cara que está comprando com a transferência bancária ele não poderia estar comprando com boleto ou com crédito ou com cartão de crédito porque a transferência bancária ele tem um processo de compra não muito amigável o que é isso? ele tem que ser direcionado para o bankline ele tem que ter a senha do bankline depois ele tem que ter um token para confirmar a compra e aí o token pode ser naquela maquininha naquele aparelhinho ou por mensagem SMS então são várias etapas que podem dropar a conversão de pagamento do seu site é uma opção transferência bancária tem muitos e-commerce hoje usando eu sei por informação de mercado que hoje está mais atrás então hoje em termos de distribuição 70% está concentrado isso depende de segmento lógico mas numa média 70% ainda está concentrado em cartão de crédito quase 30% em boleto e tem ali uns 2, 3% que optam em pagar com transferência bancária ou transferência e eu fiquei na dúvida transferência bancária você quer dizer transferência online que seria o equivalente ao débito online que é o direcionamento para a página bankline do banco o Victor Eduardo o que faz ele referente aos spams pode falar mais sobre isso seja CC, boleto ou qualquer tipo de spam o que você quer dizer com spam o boleto que você manda ir para o spam ou a confirmação ir para o spam do e-mail do cliente é isso? ah dos phishings cara vou ser bem sincero não é um assunto que eu domino muito Victor porque essa parte mais de segurança não tem muito contato a gente tinha a gente tinha aqui no nosso grupo uma empresa que chamava site blindado acho que todo mundo conhece pessoal super especialista nisso eu acho que existe bastante eu acho que hoje qualquer plataforma que você contrate de mercado ou qualquer HTTPS ou um sistema de segurança de de anti-malware que você coloca no seu site já te protege aí no o básico do seu site não sofreu nenhum ataque de phishing ou vulnerabilidade aí informações que trafegam no seu site não sei me aprofundar sobre esse assunto cara desculpa se eu puder alguma pergunta pessoal desculpa manda de novo no chat por favor firewall exatamente então é é um assunto que eu não domino mas eu sei que tem várias opções de mercado que não são opções caras você consegue você consegue comprar um um SSL cara por 50 dólares ao ano então tem depois tem um site que eu sempre indico pro pessoal rapidissl.com mandei pra vocês pra quem tem tem algum tipo de quer se se proteger de qualquer tipo de vulnerabilidade no site é básico mas a princípio funciona bem quer ter o SSL no site legal obrigado Otávio pra parte de boleto pessoal que eu vi que surgiram várias perguntas sobre esse assunto quais são as vantagens que eu enxergo se vocês quiserem acrescentar também atende ao perfil de clientes menos familiarizados com internet e aí foi o que eu falei se você quiser atender todo tipo de público principalmente o pessoal ainda que não se sente tão seguro em comprar com cartão você tem que oferecer o boleto bancário pra você aqui em G principalmente conhecendo o seu segmento sabendo que você atinge um público não tão familiarizado com internet é legal oferecer o boleto não é preciso repassar o valor em porcentagem pra nenhuma credenciadora e o que é isso você não tem o custo da taxa do cartão que é que é legal você tem o custo aí do boleto com e sem registro com documentário nas desvantagens você tem a possibilidade em caso de de atraso do pagamento pelo cliente aplicação de multas então o que foi que eu comentei com a Gabriela se não me engano você pode colocar multa você pode colocar um desconto até o terceiro dia depois do quinto dia você aplica a multa no pagamento entendeu então é de novo pode ser uma faca de dois gumes se você colocar a multa e passar do dia o cliente vai ver que tem multa ele vai desistir de pagar você vai ter travado o produto no seu estoque então de novo teste a B pessoal acho que a gente não tem nenhuma limitação em fazer isso hoje em dia testa acho que depende muito do público que você atende do seu segmento é difícil falar de forma geral tem que conhecer bem vai ter o recebimento do valor se dá em curto prazo isso cara é um impacto bem legal que é um que eu enxergo como as principais desvantagens do cartão quando você recebe o pagamento com um boleto em até dois dias o dinheiro está na sua conta que é basicamente o processo do banco receber fazer a verificação e a posterior liquidação na sua conta então não passa de dois dias isso é bom porque você ganha você ganha fluxo de caixa você não precisa esperar 30 dias pra receber e a impossibilidade de chargeback também que é outro ponto negativo do cartão deixa eu ler a pergunta do Fernando consegui negociar com o gerente da conta tarifar um real no registro do boleto mais três reais na liquidação justamente pra onerar menos quanto a quem emite e não paga prejuo legal cara esse decreto do boleto com registro pegou todo mundo de surpresa pra quem é exato acho que aí vai caber muito a negociação jogo de cintura com o gerente que se tiver que pagar valor cheio em todo o boleto mesmo que não forem pagos considerando que eu falei que cerca de 50% não é pago você vai estar rasgando muito dinheiro então pra quem não sabe o que foi esse decreto eu escrevi aqui em letra menor a Fibraban recomendou fortemente e quando a Fibraban recomenda fortemente é quase que uma imposição é um um argumento que eles usam aí pra impor alguma coisa é que as instituições financeiras então os bancos descontiram a opção de cobrança através de boletos bancários sem registro tá o que é a cobrança sem registro é você você pode emitir banco você pode emitir uma série de boletos e o banco não tem nenhum vínculo com esses boletos até o momento que o boleto é pago então o boleto não enxerga esse boleto então tudo que for emitido e não pago você não tem que pagar pro banco o boleto com registro você cria o vínculo no banco então quando você vai emitir um um CR que é a cobrança com registro você tem que abrir um título no banco você acusa um título no banco então independente se ele for pago ou não o banco vai te onerar de alguma forma então é cara foi realmente é uma mudança que tem um impacto bem negativo para as operações de e-commerce contas novas já não conseguem mais sem registro exatamente então você não e tem mais Fernando se se você tem muitos muitos clientes que tem o sem registro e o banco tá renegociando e não e não deixando é é renovar contratos sem registro então é cara realmente é um cara foi uma mudança aí que impactou legal operações online a Simone fez a pergunta qual empresa de cartões de cartão é mais segura você diz a empresa de a operadora de cartão Simone não tem não tem nenhuma operação não tem nenhuma operadora de cartão que não seja segura tá quando a gente se refere as maiores do as maiores adquirentes do mercado hoje que são Cielo Retcar Getnet Stone e Elavon todas as operações de adquirente elas são elas atendem uma série de recomendações do não recomenda regulamentações do Banco Central elas tem que atender uma série de normas de PCI então não existe uma adquirente não segura tá todas são segura tanto em termos de trâmite de informação então nenhuma adquirente vai deixar vazar a informação de cartão do seu cliente e nenhuma adquirente vai deixar de te pagar e aí é um ponto interessante pessoal não sintam receio de ir para uma adquirente nova porque toda adquirente nova tem um respaldo financeiro de um banco e não existe a possibilidade de ela não pagar você se você tem uma agenda de recebíveis com essa adquirente essa adquirente pode quebrar que essa agenda de recebíveis não entra na massa falida esse dinheiro não é dela ela está apenas tramitando dinheiro por ela então em termos financeiros toda a operadora de cartão é segura tá Simone o Paulo Henrique fez um comentário eu uso hoje pagar-me por conta do custo de boleto a pagar-me é uma solução bem legal eles tem um processo de boleto de emissão e conciliação que dá bastante clareza e visibilidade para o lojista acompanhar e monitorar e eles conseguem ter um como eles negociam com o volume com os bancos eles conseguem repassar muitas vezes um preço bem atrativo para o logista para o cliente então é é legal porque eles negociam em massa então imagina que eles negociam com o banco a emissão de milhões de boletos e repassam esse custo para o lojista conseguindo ser bem com um preço bem mais atrativo então o preço legal pagar-me é uma empresa que a pagar-me não é uma adquirente igual a Stone a pagar-me está na categoria de sub-adquirentes a pagar-me é equivalente a por exemplo mercado pago pagseguro moip é uma categoria diferente de serviço mas que tem assim tem um serviço agregado bem legal e atende muito bem lojistas e comerços de diferentes tamanhos segmentos o Paulo caleta criar um cartão próprio gera uma rotatividade maior nas vendas principalmente se for uma unidade gratuita será que o custo é muito alto criar um private label ficou sem som está falhando Maria Clara não sei se você está acompanhando não sei se deu algum problema eu vou seguir se por acaso não estiverem me ouvindo me avisa voltando para a pergunta do Paulo Calef deixa eu voltar criar um cartão próprio é o private label você tem duas opções para criar um private label você pode criar um private label bandeirado ou um private label sem bandeira quando você cria um private label você tem um serviço específico que eu acho até alguém falou aí que tem uma empresa que faz o Paulo Henrique Souza eu faço o contrato meu é isso? acho que é legal ele deve entender muito mais do assunto do que eu é legal você ter um private label primeiro você fideliza seus clientes tá e você você tem a autonomia na liberação de crédito então basicamente você gera o crédito para o seu cliente comprar na sua loja entendeu você você amarra as duas pontas do processo é como se você fosse o próprio banco e a própria adquirente da sua operação e aí você tem um custo só com desenvolvimento do private label que eu acho que o Paulo pode explicar melhor para você e ficar fechado só na sua loja exatamente então você fideliza o cara você gera crédito para ele comprar só na sua loja então você faz o papel do banco da adquirente e do lojista você é uma ideia bem legal a ideia de private label eu sempre impulsiono bastante dos clientes eu acho que você tem que ter um nome já com certa relevância no mercado para conseguir colocar um private label para rodar para ter aderência eu quero dizer e quando acho que você tem muitas operações hoje de varejo que só mantém a saúde financeira por conta do private label poderia citar vários eu prefiro não citar o nome de varejista mas tem várias operações que hoje toda a saúde financeira é representada por conta do private label é uma opção bem legal o Nelson fez uma pergunta boletos não pagos terão que ser baixados para isso o banco também cobrará tarifa exatamente esse é o boleto com registro então cara é gasto para tudo que é lado para o lojista é complicado e vamos lá está ok aqui mas às vezes falha por conta da net isso aqui é o som então algumas outras desvantagens do boleto demora na constatação do pagamento que aí foi o que eu comentei já várias vezes você não tem a confirmação do pagamento online você tem que esperar até o cliente fazer o pagamento pode chegar a 3, 5, 7 dias como foi o caso acho que a Gabriela comentou que disponibilizou na loja dela aumentou a conversão mas você ficou com 7 dias seu produto preso em estoque imagina se passados 7 dias o seu cliente não pagou é complicado você ficou com o produto preso dependendo da quantidade que você tem disponível ou do número de SKUs que você trabalha você ficar com um produto preso em estoque principalmente por seu carro chefe e você estiver em momento de promoção cara você pode pode ser difícil acho que em momento de promoção vale você encurtar um pouco o prazo do boleto para você não ficar travando o produto e você tem alto índice de desistência que é que abaixa a conversão então é realmente o pessoal que imprime e não paga é complicado em termos de apresentação foi isso que eu preparei pessoal aí eu acho que não sei se em questão de tempo a gente está ok podem fazer mais perguntas tirar qualquer dúvida se querem que eu retome algum assunto que ficou que não ficou muito claro é só falar também o Otávio fez uma pergunta alguém sabe dizer quanto tempo você precisa para poder enviar o arquivo de remessa para o banco remessa do boleto com registro eu acho que é tudo eu não tenho certeza tá Otávio mas eu acho que é via sistema e é uma é uma sonda diária eu acho que é uma sonda diária exatamente então eu acho que você emite hoje enviar no dia é isso aí é a sonda diária tem que ser é diariamente tem que fazer emitir o arquivo para o banco é isso aí o Renan fez uma pergunta para dar baixa no banco dos boletos não pagos o certo seria um sistema ERP para dar baixa automático quando a demanda é razoavelmente alta exato eu aconselho fazer tudo via sistema principalmente quando se você tem interesse em escalar a sua operação você tem que você tem que reduzir ao máximo operações manuais isso tanto na baixa de boleto isso tanto na captura de cartão isso tanto na conciliação de pedido acho que no começo é inevitável você fazer de forma manual mas se você pretende escalar a sua operação tem que automatizar ao máximo o Nelson fez uma pergunta teremos que nos adaptar ao boleto registrado ou tem alguma substituição por enquanto considerando o meio de pagamento boleto não tem opção algumas opções que eu acredito que vai que essa movimentação do boleto vai dar um pouco de força para o débito online eu acho que foi e foi realmente a intenção a intenção dos bancos começar a direcionar o público para outros meios de pagamento então tirar o público de boleto e começar a direcionar para o cartão ou para outras formas de pagamento mas pensando em boleto por enquanto não tem como substituir o boleto com registro se uma vez o banco não quis renegociar o sem registro com você vai ter que infelizmente vai ter que se adaptar ao sistema deles Lidiane nesse caso dos boletos é vantagem terceirizar a baixa conciliação normalmente Lidiane os próprios gateways já fazem isso não sei se você está conectada com o banco através de algum gateway ou se por acaso a plataforma que desenvolveu o seu site tem essa conexão com o banco mas é uma integração super simples para quem trabalha com tecnologia de e-commerce a conciliação do boleto é interna o ideal seria você deixar isso centralizado no seu gateway grande parte dos gateways de mercado hoje já tem a conciliação do boleto é muito simples muito mais simples do que a conciliação do cartão de crédito então tenta acho que é legal checa com o seu fornecedor com o seu fornecedor de serviço de pagamento provavelmente ele tem a conciliação de boleto e só uma dica não deixa ah o pessoal da Mundipag eu conheço eu passei por lá eles tem sim a conciliação do boleto não tem acréscimo nenhum de valor na cobrança do que hoje eles já cobram por transação você tem que só fazer uma configuração você tem que eles tem um modelo aí eu vou acho que bate um papo com o time com o time da Mundipag eles tem um modelo de carta que você fornece seus dados bancários e manda essa carta para o seu gerente o seu gerente autoriza basicamente na prática você vai autorizar a Mundipag a receber também esses arquivos de liquidação de boleto então a Mundipag hoje já enxerga seu transacional vai começar a enxergar os arquivos de liquidação e eles vão conseguir fazer cruzar esses arquivos e conciliar para você te falando o que foi emitido e o que foi pago então é bem simples a Mundipag tem isso pronto simone concordo assim 100% com você a movimentação que foi péssima para o e-commerce cara não tem eu sei que existe um lobby muito forte em pró do em pró do varejo online que está ainda brigando na Febraban e no e no Bacen para tentar fazer cair essa norma essa obrigação mas por enquanto a realidade não é essa a realidade é o boleto com registro aí é bom até para a gente se adaptar adaptar a operação começar a incluir isso já como um custo de operação também e pensar eu acho que cabe muito a gente começar a pensar um pouco fora da caixa pessoal começou a onerar muito o boleto bate na porta do seu adquirente não sei se você usa Cielo ou Redcarlo ou se você está com Stone bate na porta do seu adquirente e fala eu quero fazer um trabalho para migrar todo mundo no meu site que compra boleto e fazer promoção de cartão eu consigo renegociar a taxa me dar um desconto eu quero trazer mais volume para cartão mas preciso de ajuda então acho que é muito não simplesmente se lamentar mas pensar um pouco em tomar alguma ação diferente tenta fazer conseguir uma negociação legal no cartão tenta fazer uma ação de promoção no cartão entendeu tira um pouco o pessoal do boleto acho que essa é uma dica que eu daria que eu já eu vi bastante e-commerce fazendo acho que vale a pena repassar mais perguntas pessoal simone parece que eles querem fechar o e-commerce foram mudanças drásticas que fizeram este ano é boleto registrado é nova lei do consumidor final são esses dois vão ter que usar algum tipo pagseguro se é permitido é então simone acho que aí é parece que estão querendo fechar o mercado online parece que estão querendo quebrar o varejo tá complicado mas aí acho que é de novo é complicado a gente tem que o que é legal a gente entender o porquê eles fizeram isso o como que fica o funcionamento e começar a pensar fora da caixa acho que foi uma mudança triste mesmo cara impacto assim em termos de custo de operação muito complicado mas vamos pensar em fazer fazer coisas diferentes Otávio se continuar desse jeito com os boletos vão ter que usar algum tipo pagseguro só para emitir boletos é então mas isso vai ser isso é questão de tempo também tá Otávio tanto pagseguro quanto pagarme que comentaram ali no um pouco anterior um pouco anteriormente eles vão eles também vão sofrer essa renegociação com os bancos talvez eles ainda não tenham sofrido porque eles têm um contrato de mais longo prazo eles mexam com um volume maior mas em determinado momento eles também vão ser obrigados a se adequar ao boleto com registro e isso vai ser repassado para o cliente também então vale a mudança provisória para reduzir custo mas já sempre pensando aí um pouco em outras opções também o movimento do boleto registrado é bom para prevenir fraude o fraudador não consegue emitir boleto de graça exatamente o ponto é que isso acaba você isso é legal foi muito bom o seu comentário Eduardo você previne fraude porque quando o comprador gera um boleto o fraudador o boleto vai estar vinculado ao CPF que ele forneceu então esse boleto vai ter um vínculo esse boleto vai ter um lastro que é um lastro que chega até o fraudador ele não pode sair e ficar emitindo 100 boletos que não pagar nenhum que você vai saber quem é o cara entendeu não vai ser um não vai ser um cara assim invisível então por esse ponto é legal e acho que vale é medir fazer a medição do quanto o quanto de impacto a gente tinha de fraude no boleto o quanto o boleto com registro aumentou no nosso custo e fazer esse trade-off o Victor Edu sabe se o mercado lá fora exterior utiliza boletos também ou só cartão é Victor o boleto é boleto do jeito que a gente conhece só tem aqui no Brasil tá no Chile tem um tem um uma forma de pagamento parecida com boleto que eu não sei o nome eu sei que na Bolívia não na Bolívia na Colômbia tem também chama Oxxo OXXO que é que é bem parecido com boleto mas tem algumas diferenças também mas o boleto bancário como a gente conhece só tem aqui no Brasil é um é um meio de pagamento canarinho tem alguns outros alguns outros países que tem modelos parecidos também pra de emissão de fatura pra 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 pagamento posterior então é mas nada igual o boleto tá é uma solução nacional por isso o interesse aí do da Febraban e dos bancos de descontinuar tá que é uma solução que só tem no Brasil então com essa com esse crescimento do mercado online brasileiro atraindo uma série de lojistas de fora é o cara que se vem pra cá e se depara com o boleto ele fica reativo ele não conhece então é muito também da intenção de fomentar a entrada de e-commerce estrangeiro no Brasil pra padronizar os meios de pagamento eles querem descontinuar o boleto porque o boleto não tem mais nenhum lugar do mundo entendeu mas aí de novo tá muito enraizado é uma um meio de pagamento canarinho acho que é difícil a gente prever aí o o término do boleto e aí até até pra fazer um fazer um fechamento aí do que do que eu coloquei como título do webinar que é que é a ascensão que é a ascensão do cartão e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o isso vai acontecer a gente tem visto que o mercado tá se movimentando bastante pra esse sentido é tanto o varejo quanto os bancos e só que não é não vai ser tão rápido assim tá o boleto o boleto tá aqui ele tá pra ficar ele é ele tá super enraizado no no comportamento de compra do brasileiro mas cara é ele vai outros pagamentos vão começar a tomar aí parte dele parte que ele tem de mercado ele é a última pergunta aqui tem umas duas eu acho tem também os meios micropagamento mas serve para valores baixos é valores micropagamento eu tava não sei cara não conheço se pudesse dar o nome aí pra pra ficar mais claro celular é exato é o é isso aí que é pra principalmente pro pro pessoal não bancarizado você diz é isso pergunta da Gabriela aqui não usamos o cartão de débito por conta do alto índice de fraude é o cartão de débito no e-commerce você diz não hoje a gente não tem o cartão de débito muito muito fomentado na compra online por conta de deficiência em tecnologia tá é tecnologia aí dos bancos é das próprias das próprias bandeiras hoje a gente não tem uma tecnologia em termos de Brasil é suficiente aí pra tornar o cartão de débito um meio de pagamento eficiente no mundo online é só por isso tá não tem nada a ver com com índice de fraude Alex analisamos bastante vimos que a loja virtual perdia muito também venda pelo boleto você acha radical eliminar de vez a opção de boleto as pessoas migram para outro pagamento é Alex eu acho radical você eliminar boleto eu acho que tem algumas vantagens de boleto eu vou até voltar aqui cara tem que ser super considerada principalmente levando em conta o segmento que você atua então você atende um perfil de cliente que às vezes você não não consegue alcançar oferecendo só cartão você tem você tem um recebimento antecipado então você tem um recebimento em dois dias diferente do cartão de crédito eu acho muito arriscado descontinuar boleto eu acho que uma estratégia legal é você começar a migrar com promoções com ações diferenciadas o público para outros meios de pagamento agora se terminar a boleto eu acho que não é uma opção ainda pessoal acho que acho que é isso espero ter primeiro obrigado muito legal a participação de vocês acho que nos webinários que eu fiz em parceria com o pessoal do e-commerce Brasil esse foi o pessoal o pessoal interagiu mais gostei bastante obrigado pelo pela participação estou escrevendo aqui meu contato para vocês vou colocar meu e-mail e também meu telefone direto emolter arroba stone.com.br meu telefone 3071-1523 eu acho que eu separei um material um pouco mais completo para passar depois imagino que a Maria Clara do e-commerce Brasil assim que finalizar o webinário vocês passarem o feedback quando encerra vocês tem o seu e-mail cadastrado ela vai me passar essa base de e-mails e aí eu compartilho a apresentação com vocês e aí eu passo não só essa apresentação mas o que eu tenho mais de estudos aqui enfim eu acho que é muito do que vocês me demandarem também podem me mandar e-mail fiquem à vontade eu gosto bastante eu trabalho com o assunto de e-mail de pagamento há bastante tempo e eu sou eu faço questão de disseminar ao máximo o conhecimento acho que quanto mais o mercado estiver informado mais o mercado cresce então pessoal obrigado de novo eu vou não esqueçam de no final dar o feedback acho que para quem gostou para quem não gostou quer propor alguma melhoria eu sou todo ouvidos e obrigado pessoal Maria não sei como como termino aqui como encerro não sei se você encerra daí pessoal obrigado de novo Obrigado.